Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo show de bola Que bom, espero que de verdade vocês estejam bem Muito legal aí gravando mais um vídeo Seguindo nessa linha, ontem a gente viu aí 10 curiosidades sobre o Mega Drive Tem alguns consoles aí que a gente nem imaginava que existia E hoje eu também vou trazer mais 10 curiosidades aí Os 10 consoles mais raros do mundo Essa é uma versão aqui do Philippe Garret do Tech Tudo Essa matéria foi lançada no dia 27 de fevereiro de 2021 às 6 horas da manhã Versões raras e comemorativas de videogames que sequer foram lançados marcam a lista Consoles de ouro que nunca foram lançados e plataformas criadas para promover jogos São alguns dos videogames mais raros da história De criações oficiais como os modelos de Xbox One XS Dos games Cooper e Shadow of the Tomb Raider Produções feitas por terceiros como o Super Nintendo Não, como o Nintendo Wii de ouro e diamante A variedade desses produtos é vasta Conheça na lista a seguir os 10 consoles mais raros de todos os tempos Eu estou tentando ler um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo Mas eu vou tentar ler mais pausadamente para não ter muito erro Senão a gente fica fora de concordância Mas é isso, vamos lá O primeiro deles é o Playstation 4 Da edição especial de aniversário dos 20 anos Olha que coisa linda, né mano Nossa senhora Isso aqui não tem nada a ver com retrô não, tá gente São 10 consoles mais raros do mundo O Play 4 é bem atual, né Que lindo, que coisa linda, né Eu não gosto de console de mesa, mas esse, nossa Isso aí parece um, sei lá, cara Parece uma estátua, muito bonito mesmo Lançado em dezembro de 2014 O Playstation, nossa rapaz Já tem quase 10 anos, tá virando retrô, hein Eu pensei que era atual, olha isso Tá indo pra, tem 8 anos, né O Playstation 4 especial para marcar os 20 anos do Playstation Com cores na temática do console Pioneiro da Sony É um dos mais raros Foram apenas 20 mil unidades produzidas na época E na prática, apenas 12 mil delas foram colocadas à venda no mundo todo Por causa disso, cada uma delas vem numerada Apesar do seu design diferenciado O videogame funcionava como um PS4 normal Devido a sua aparência e raridade Esse Playstation 4 rapidamente se tornou item de colecionador Muitos dos jogadores que foram sortudos o suficiente para obter uma unidade Optaram por deixar o console guardado como uma espécie de relíquia Ou item de decoração Alguns outros fãs aproveitaram a alta demanda pelo videogame especial Para revendê-lo a quantias exorbitantes Em plataformas como o Ebay, por exemplo Um PS4 de aniversário chegou a receber lanças de 656 mil reais Olha isso, velho Nossa, tá louco, hein Bonito ele é É inegável que o bicho é lindo demais Mas 656 mil? Caramba, cara Isso deve dar aí o quê? Uns 200 e poucos mil dólares, né? Quase 200 e poucos mil dólares Nossa, que coisa linda Mas eu jamais daria esse valor Mas cada um por si, né? Coleção é algo que não se explica Dreamcast Salmon Acho que é isso, Salmon O Dreamcast Salmon foi uma versão especial do último console da Sega Para acompanhar o lançamento da Seaman Acho que é Seaman Um bizarro game de simulação que tentou adaptar o sucesso dos Tamagotchi aos videogames Lançados apenas no Japão O modelo chegou ao mercado no Natal de 1999 Seu acabamento era um chamativo tom vermelho Bastante diferente da escala em cinza que era produzido para o modelo tradicional Olha isso, cara Bonito também, né? Shaman's Package Olha isso Seaman Acho que é assim que se pronuncia Dreamcast Nem sabia, cara Olha que legal, né? Poxa, muito legal isso, cara De verdade, tô muito feliz de produzir esse conteúdo Tô conhecendo as coisas agora Nem imaginava que existia isso Não, não é meio vermelho, não Isso aqui é uma abóbora, né? Eles disseram aqui, ó Um tom de vermelho Ou eu tô ficando daltônico Pra mim isso é uma abóbora Deixa aí no comentário o que você acha De qualquer forma, é um item bem curioso, né? Bacana demais, muito bonito O jogo Seaman Eventualmente se tornaria um dos mais esquisitos da história Mas a sua edição especial do Dreamcast Faria bastante sucesso Todas as 850 unidades produzidas foram vendidas E o item se tornou uma peça rara Muito cobiçada por colecionadores E fãs de produto da SEGA Legal demais Xbox One S Coupard Coupard inspirou a criação de 4 unidades temáticas do Xbox One S Elas foram concedidas como prêmio Durante um evento de lançamento do jogo em 2017 Além do console com design que remete à direção de arte do game Houve ainda um material de divulgação exclusivo Com encartes especiais E um disco de vinil com a trilha sonora original do título Company Esse joguinho eu já vi Não sei se tô pronunciando certo Mas eu já vi Nunca joguei, mas já vi Bonitinho também, né, cara? Amarelo e preto Que coisinha bonita, cara Vinha até com um livrinho, né? Como eles falaram Ah, não, é um vinil Livrinho É um vinil Mas parece um livro aqui, ó A capa de um livro Que coisa bonita, né, cara? Os colecionadores devem ficar louco Como apenas 4 unidades do videogame foram produzidas Imagina isso, né? 4 unidades Encontrar a edição especial para comprar É uma tarefa difícil E depende muito do interesse dos sortudos Que levaram o console para casa Até o momento não há relato De algum dos ganhadores tenha se desfeito do seu É óbvio que não vai, né? Só se o cara tiver louco da cabeça Ou algum problema financeiro grave, né? Em sã consciência ninguém vai vender Um item raro Isso sim é um item raro Não uma fita de Sonic De Super Mario Bros Como a gente vê no mercado livre Os doidos de pedra Colocando raro em itens Que foram vendidos Milhões de unidades Os caras são loucos, né? Mas sigamos Nintendo DSi Pokémon World Championship 2019 A Nintendo costuma preparar edições Bastante exclusivas De seus produtos Para eventos especiais Esse foi o caso Do campeonato mundial de Pokémon Em 2009 Naquele ano Alguns jogadores vencedores Levaram um Nintendo DSi Customizado para casa A peça é rara E desperta o interesse De colecionadores Por isso sempre acaba aparecendo Em algum leilão da internet Que coisinha linda, né? Para mim E para alguns de vocês Que adoramos portáteis Esse aqui seria um item De coleção Sem dúvida nenhuma, né? Eu não sei se eu pegaria não Porque hoje em dia Eu estou na vibe De pegar para jogar Esse negócio de ficar Aquela estante lá Pegando poeira Não vou nem criticar Porque eu ainda tenho Mas eu tenho realmente São dois, né? Master System E o Game Gear Que são meus showdós Ali são objetos de arte Para mim, né? Eu lembro da minha infância Então eu os mantenho ali Por essa questão Além disso Outro fator que contribuiu Para a raridade Do DSi Pokémon WC 2009 É que o Nintendo DSi Em si Foi um console portátil Com vida curta No mercado Lançado em novembro de 2008 Como terceira geração Da plataforma DS Ele ficou em segundo plano Já que em março de 2010 Surgiu o Nintendo DSi XL Ou XL Legal, né? O DSi foi uma evolução Do DS Que esse aqui traz A câmera, né? Traz algumas melhorias Então eu tive o Nintendo DS Já vendi, né? Faço votos aí De que o comprador Esteja usufruindo bem dele Acho que ele até Inscrito no canal Meu querido e amado Do Nintendo DS Foi através dele Que eu descobri o 3DS E estou maravilhado Até hoje Então o DSi Trouxe câmera E algumas melhorias Bem interessantes Playstation 10 milhões Para celebrar a marca De 10 milhões De Playstation vendidos No mundo A Sony criou Uma edição especial Com cores em azul escuro Que é até mais raro Do que o Playstation Net Yaroz Não? Como é que é? Yaroz Acho que é isso Net Yaroz Estima-se que apenas 100 unidades Foram produzidas O console não chegou A ser comercializado Pois os videogames Produzidos foram Cedidos pela Sony Como prêmios Em promoção É muito comum isso Nessas empresas A gente viu aí agora A Nintendo fez Essa edição comemorativa Para dar em alguns eventos E no caso do Playstation 4 Por exemplo Que foi o primeiro Que a gente viu Lá naquela edição De aniversário Não sei se vocês notaram Foram produzidas Vamos voltar lá rapidinho Isso que é o legal Né cara De fazer nesse formato Que a gente volta Bate um papo Relembra alguma coisa Olha aqui Foram produzidas 20 mil unidades Mas só 12 mil delas Foram comercializadas Isso quer dizer que Provavelmente Devem ter sido Distribuídos ali Para os funcionários Da Sony no mundo Familiares Promoções Essas coisas todas Então eles produziram Ali poucas unidades Se a gente for levar Em consideração O nível global Na empresa Fizeram ali 20 mil E só comercializaram Aí mesmo No mercado tradicional 12 mil 8 mil eles devem Provavelmente ter Deixado para esse tipo De coisa Promoção Distribuição na firma Premiações E por aí vai Então voltando aqui A baixa quantidade De unidades Disponíveis E a nostalgia Em torno do PS1 Explicam o porquê Do console Do modelo Gerar leilões Bastante concorridos Em sites como o ebay As vendas mais recentes Do console especial Superaram a faixa De 7 mil e 500 dólares Algo em torno De 40 mil e 500 reais Em conversão direta Lembrando isso Lá da época Que a matéria Foi feita Em fevereiro de 2021 Eu não sei Quanto é que está Hoje isso aí Pouco mais Ou pouco menos Não vou parar aqui Para fazer conta Mas é isso Playstation 10 milhões O próximo É o Dreamcast Maziora Ou Madiora Disponível exclusivamente No mercado japonês O Dreamcast Madiora Sei lá Enfim Vou ler Maziora Me perdoem se estiver errado Eu não conheço O Dreamcast Maziora Foi lançado em agosto De 1999 Apenas 500 unidades No modelo Foram produzidas Ele foi feito em parceria Com uma fabricante De tintas automotivas E vinha com um acabamento Perolado Por causa disso Mudava de cor Conforme a luz Ou o ângulo Em que fosse observado Minha nossa senhora Que coisa linda Rapaz Que coisa magnífica Olha só Maziora Que coisa espetacular Imagina isso Se chegasse aqui no Brasil Ia ser conhecido Tenho certeza absoluta Como o Dreamcast Camaleão Que vocês querem apostar Quanto Muito lindo Que coisa espetacular Ao todo 300 das 500 unidades Da versão especial Do Dreamcast Vinha com a assinatura De Tadarico Taíra O piloto de corrida Patrocinado Pela marca de tintas Tadarico Taíra Nunca ouvi falar Além disso Alguns materiais promocionais Como chaveiros Também acompanhavam O console Atualmente A única forma De conseguir o Dreamcast Maziora É dar a sorte E ter condições financeiras Para encarar Algum leilão virtual Do item Isso aqui realmente É uma edição É engraçado Que se alguém Por exemplo Por um acaso Aqui no Brasil Tem esse produto Se por um acaso Tem algum colecionador Milionário E colocar isso A venda Ele vai achar Que não existe Que é mentira Eu nunca Nem sonhava Que isso existiria Nunca nem tinha ouvido Falar de verdade Xbox One S Shadow of the Tomb Raider Esse é um dos mais raros Da lista Apenas uma única unidade Foi produzida Seus traços Remetem ao jogo Shadow of the Tomb Raider E por muito tempo Correu o boato De que sua raridade Se tratava De uma criação de fã O console personalizado No entanto É de fato Um produto oficial Da Microsoft Realizado junto Da desenvolvedora Square Enix Ele foi criado Com o intuito De ser único Já que seu objetivo Era ser leiloado No lançamento Do game Para arrecadar fundos A uma organização Não governamental Americana Então já foi chancelado Que ele de fato Existiu Depois eu posso Se esse vídeo For legal Se a galera gostar E se vocês derem Like, comentar Eu prefiro comentário Quero sempre que vocês Deixem comentário Eu gosto de responder Como eu falei No início do vídeo Isso aqui é um bar É uma resenha Para a gente trocar ideia Então dependendo Quem sabe a gente Analisa a fundo Cada um desses consoles Isso aqui é lindo demais Que coisa espetacular Que coisa bem feita Que trabalho artístico Olha isso Parece ali Aquela coisa do templo Uma espécie de amuleto Um livro Que coisa linda Oferecido acompanhado De uma cópia Da última aventura De Lara Croft O X-Box especial Acabou rendendo Bastante dinheiro No fim das contas Seu lance inicial Levou o console Por 8.300 dólares 45.700 e burdoada Na cotação atual 2021 Lembrando Nossa Até que não está tão caro Né cara Assim Sei lá Não sei Para quem é colecionador A gente está falando aqui De assalariado Que nem eu A gente está falando De um cara Provavelmente Quem pegou esse aqui Tem muita bala na agulha Lindo demais Que console maravilhoso Esse é um item Raríssimo mesmo Playstation 3 Ouro 24 quilates Papai do céu Em 2020 Desculpa Em 2009 O Playstation 3 PS3 Ganhou uma versão Revestida em ouro 24 quilates Que custava na época 5 mil dólares Só isso? Ah É revestido né Meio que folhado E tal 6.096 dólares Com a inflação Do período Que resulta Em 33.586 No câmbio atual 2021 Lembrando Apenas 5 unidades Foram produzidas E vendidas Para fãs Enginheirados Além do que O console em si Os compradores Levaram para casa Um DualShock 3 Também revestido De ouro Com a mesma pureza Estou achando até barato Mas eu acho que o ouro 24 Ele tem Ele tem menos propriedade Do que o 18 Né Eu não sei se eu estou certo Me corrija se eu estiver errado Mas o 24 quilates E 32 que morde Piadinha de quinta série Tem menos valor comercial Do que o 18 Enfim Não sei Não sei se eu estou certo Ou errado Mas que coisa fabulosa Isso aqui é Para shake Árabe Botar lá na mesa De estar Lá da sala E jogar Além do revestimento Em ouro O PS3 Tinha uma opção Para quem desejava Ir além Era possível encomendar O uso de diamantes No logo do PS3 O interessante Desse PS3 É a ostentação É que nesse modelo De modificação Acabaria se tornando Recorrente Em futuros consoles Chegando até mesmo Ao console de geração atual Playstation 5 Isso é muito comum Né Esses árabes mesmo Estou brincando aqui Mas eles tem essa mania Mesmo de mandar Revestir Já vi até carro Revestido de ouro Os caras são loucos Não tem onde gastar Né Mas é muito ouro É muito dinheiro Os caras começam a inventar História É privada de ouro É carro de ouro Os caras são doidos De pedra Mas enfim Paga quem tem Quem não tem Chora É isso aí Vamos lá Atari Cosmos O Cosmos foi um produto Quase lançado pela Atari Um total de 256 unidades Foram fabricadas Com campanhas de marketing Na rua E até caixas e manuais Prontos para chegar Às lojas e consumidor As razões para o seu cancelamento Não são muito claras Mas acredita-se Que executivos da Atari Chegaram à conclusão De que o Cosmos Passaria longe Da promessa de gráficos Completamente 3D De qualidade Nunca nem imaginaria Que isso um dia Foi cogitado Nunca ouvi falar Absolutamente nada Tem umas coisas Por exemplo Esse Playstation de ouro Eu me lembro de ter ouvido Alguma coisa De ter lido Enfim É uma coisa Comum até Talvez eu nem tenha visto nada Mas em algum momento Passa pela cabeça da gente Agora Tem certas coisas Que eu realmente nunca Mas nunca nem Ouvi menção E eu busco muito Vocês sabem disso Eu gosto de ler Entro em fóruns Poxa Rons Tem vários pacotes De rons Eu nunca ouvi falar Nesse Atari Cosmos Que coisa bizarra Realmente esse aqui É muito raro O que faz do Cosmos Um console Extremamente raro É o fato de que Quase 30 anos Depois do fim Do projeto Uma unidade Completa e funcional Inclusive com caixas E manuais Foi parar no Ebay O leilão Realizado em 2019 Foi muito concorrido Por colecionadores Arrecadando por volta De 18.853 dólares Algo em torno De 103 mil reais Que? Essa cotação aqui Tá errada, cara Será que tá certa? É, né? Quase 20 mil Não sei quanto Que tava o dólar Lá naquela época Lá em 2021 Nossa, mas é Daria mais ou menos isso Aí 18 mil dólares Dá quase 100 mil reais Meu Deus do céu Nossa, o dinheiro Não vale nada, né, cara Meu Deus Mas enfim É isso Olha isso, cara Cosmos Provavelmente Como eu falei Só milionários Só magnatas Que participam Desses leilões aí Se bem que 18 mil É um valor significativo Mas, né Pro americano Obviamente 18 mil dólares Dá pro cara Sei lá Juntar Pagar no cartão Parcelar Vende o carro Sei lá Não é uma Uma quantia assim Astronômica Não estamos falando De 100 mil dólares Estamos falando De 18 mil dólares Que é um dinheiro Significativo Mas dá pra eles Lá Pra realidade deles Não precisa ser magnata Não Dá pra adquirir A gente é que o nosso dinheiro Se for converter Pro nosso dinheiro Vim quase 100 Mais de 100 Mais de 100 mil reais É algo Inimaginável E por fim Nintendo Wii Supreme O Wii Supreme Não é o primeiro console De ouro da lista Mas supera o PS3 Descrito anteriormente No quesito extravagância Criação do artista Stuart Huggs É revestido em 2,5 quilos De ouro 22 quilates Com acabamento De 78 diamantes Nos botões frontais O seu valor Fica na casa De Ai papai 2,3 milhões De dólares Aí sim Botou uns diamantes O negócio já muda De patamar Já vai pra um outro patamar Que coisa exorbitante Imagina Cara Tu vai ostentar isso Na tua casa Chamar o teu amigo Lá no domingo Vamos jogar aqui Um Nintendo Wii Supreme O que é isso? Olha aí o bichão Cravado de diamante 2 quilos de ouro Cravado de diamante Tu vai na cozinha Pegar um copo d'água Quando tu voltar Ele já sumiu Com o teu console Tu nunca mais vê ele Segundo o site oficial Do artista que o produziu Apenas 3 unidades Foram criadas Na página que detalha A criação Há os detalhes Sobre o uso do ouro Puro e dos diamantes Além do preço Que segue listado Como 2.999 2.999.995 libras Embora o produto Não esteja mais disponível Hoje em dia E é isso Chegamos ao fim De mais um Um item Mais uma Uma matéria Muito interessante Muito legal Guardadas devidas proporções A gente sabe que uma matéria Sempre pode ter uma falha ou outra Talvez números Talvez conversão de valores E tudo mais O intuito aqui não é esse Não é Ficar preso A questão técnica Dos mínimos detalhes É só pra gente conhecer Você mesmo De repente Vê aí mais a fundo Quem sabe no futuro Eu posso trazer um vídeo Né Desse modelo específico Do Play 4 Desse Dreamcast Aqui De todos esses Confesso que esse Dreamcast Foi o que me chamou mais atenção Não só pela cor Que eu não consigo ver vermelho aqui Mas por ser um item Realmente fora da curva Né Todos os outros E aquele atalho lá Né Esse aqui Todos os outros São comuns Foram só Vamos dizer Melhorados Estilizados Assim melhor dizendo Mas são muito lindos São muito bacanas E é isso Espero que vocês tenham gostado Novamente Só reforçando Vou seguir nesse formato Que eu acho muito mais dinâmico Muito mais legal Me permite errar Qualquer coisa Eu posso voltar aqui Na matéria Ler de novo Pesquisar Então achei legal Espero que vocês tenham gostado Enfim Vamos trocar essa ideia Se você já conhecia Não conhecia Sempre por favor Deixem nos comentários Não faço questão de like não Mas se puder deixar Ótimo Se não puder deixar também Prefiro que você comente Para a gente trocar essa ideia Fiquem com Deus Agora sim Devagar Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima E fui